Bom dia galera, bom dia galera Mais um videozinho aí Na área Hoje é sábado 30 De 2019 É isso aí Bide Botafogo Bide Botafogo E o Fugitivo Olha ele aí galera Tava um pouco sumido O Fugitivo É fazendo uma mudinha Agora tá aí Bora meu Fugitivo Bora meu Fugitivo Manda áudio É galera Isso é o Fugitivo Olha a cara dele Bora Fugitivo Bora meu filho Acabou Carretado Isso aí galera É Bide Botafogo É Bide Botafogo É Bide Botafogo Mais uma pecinha aí Dê uns cantinhos aí Tá bom galera Já deu pra Matar saudade do Fugitivo Já era 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 Obrigado.